Ora, então vamos continuar. Acho que é o quarto vídeo, se eu não tenho erro. Pronto, então estávamos na atividade associativa, cultural e na questão das eleições. E temos casa arrumada para os próximos quatro anos, ok? Agora vamos nos dedicar a fazer as atividades, que é isso que nós gostamos de fazer. Ah, e há pessoas que são... Isto aqui é o meu momento de vassourada. Há pessoas que andam para aí a mandar umas bocas, que eu sou espia da direção, isto e aquilo. Meus senhores, é assim. Primeiro, vamos fechar a matraca e parar de destilar veneno, ok? Vamos respeitar as pessoas. Segundo, eu não sou papagaio de ninguém, está bem? Eu falo aquilo que penso e digo aquilo que penso. Terceiro, a direção nunca me pediu isso e se pedisse, eu não aceitava. Portanto, os senhores e as senhoras, no caso, têm que aprender a conviver com a opinião alheia, que pode ser diferente da vossa, está bem? E vamos parar de mandar bocas para o ar, que é para fazer acreditar terceiras pessoas que os nossos objetivos são diferentes daqueles que na realidade são. Eu, os meus objetivos é divertir-me na sociedade, fazer coisas, que eu gosto de fazer coisas acontecer, e apoiar as outras áreas, que é aquilo que eu faço. Ter um relacionamento cordial com todas as áreas e apoiá-los. não quer dizer que a gente concorde sempre, está bem? Às vezes discordamos, mas depois arranjamos um compromisso quando é necessário, está bem? Viver e deixar viver. Ora, agora vamos aqui, portanto, 90 pontos, 65% dos sócios votou. Ponto. Agora, em 2023, iniciou-se o processo de informatização da gestão de sócios, com vista a iniciar em 2024 uma nova comunicação interna com os associados e novos meios de divulgação das atividades associativas. Portanto, quer dizer que neste momento, alguém da direção, ou lá quem seja, está a trabalhar nisto, de maneira que haja uma melhor comunicação, ok? Neste ano, realizou-se uma reunião aberta aos sócios em julho, com vista a apresentar e expor os resultados financeiros e do trabalho desenvolvido neste semestre. Em 2023, continuámos a ceder o Salão Cultural para os sócios e entidades. Ao longo do ano, foi mantida a parceria existente há vários anos com o Coral Infantil de Carcavelos e o Cantar Glória para os seus ensaios corais no Salão Cultural. Também tivemos aulas de ginástica geriátrica, portanto, a ginástica para os idosos, num pedido do Centro de Saúde de Carcavelos. O espaço foi cedido para a apresentação de um filme de autor. Primeiro trimestre de 2003, foi tomada a decisão em alterar os modos de funcionamento da cafeteria. Portanto, um beijinho para a nova equipa, o bar com cordas. Vamos apoiar esta gente, porque a sociedade precisa de um bom bar, ok? Quando alguma coisa não tiver a vosso gosto, façam chegar esse feedback, essa informação de retorno à direção, para nós podermos melhorar, está bem? Ou então falem com os próprios, digam, olha, se vocês fossem assim, eu gostava mais, está bem? Porque a sociedade é de todos. Isto não é uma imobiliária com várias capelinhas, onde cada um só mete o nariz na sua capelinha. O nosso comportamento influencia todos, ok? É uma casa só, só temos um telhado, ok? Um telhado para todos. O carnaval foi comemorado com três dias de festa. Ora, o nosso carnaval, que este ano não pudemos fazer a minha atividade. Ah, e tal, a atividade da Paula não está, meus filhos, não está, porque estamos atrasados. Não se preocupem que lá chegaremos, está bem? Pronto, mas também aquilo que eu estou a fazer, que eu estou a programar aí nos livros, não é novidade nenhuma. Já fiz isto em 2006, 2007, a ajudar a escola de música, a banda, a direção. Portanto, isto, meus filhos, não é nada de novo. Isto a gente já fez, quem tem o maestro, a professora, o senhor presidente da direção. Portanto, esta gente já viu eu fazer estas coisas todas há muito tempo. Para o ano vamos ter carnaval na sociedade e carnaval e dá torres. E para o ano vai ser mais giro. E vou já avisar da minha parte, temos uma coisa que se chama a camarada baquiana. O que é? São músicos vestidos à época de Dom José e que atuam em dois momentos. Primeiro, fazem uma visita, um acompanhamento aos reis do carnaval. Quando eles vêm a Lisboa, neste momento eles chegam, eu creio que eles estão a chegar, eles de antes vinham sempre de comboio, mas eles estão presentes na Baixa, Rocio e Terreiro do Passo, isto não é só chegar lá. Isto significa que nós temos que pedir autorização para estar com eles, temos que dizer o que é que vamos fazer, como vamos vestidos. Ou estamos ao nível ou não é dada autorização. O outro momento que a camarada baquiana poderá fazer são dois. Um, um baile dentro, um baile, concerto, porque a palavra câmara vem daí. Eram os músicos que se reuniam numa câmara, num quarto, quarto, uma divisão. Porque à época do Marquês de Pombal as casas não tinham corredores. A malta passava de uma câmara para a outra, passava de umas divisões para as outras. Portanto, irá tocar numa, irá tocar numa dos vários apontamentos dentro da sociedade e vamos a ver se vamos participar no bairro de tradição em Torres Vedras. Vamos ver, a gente logo vê isso. Seguramente dois momentos. Dentro da sociedade, no interior e depois, então, acompanhamento aos reis, vestidos à época. Quem é que pode integrar a camarada baquiana? Desde logo pessoas da Escola de Música e da Banda, com o consentimento dos respectivos maestros. E depois, podemos incluir ainda outros músicos, sejam estudantes de conservatórios, escola profissional, estudantes do ensino superior, nomeadamente da Escola Superior de Música de Lisboa, e até músicos profissionais já reformados. Depois, logo se vê. A câmara irá atuar. Vestidinha à época de Dom José I. Vamos fazer uma farda bonitinha para estarem ali com mandalé. Isso é a camarada baquiana. Depois, temos as nossas matrafonas. Portanto, temos matrafona pombinha, matrafona baquiana, temos as xantinetes, miss mangueira e nogueiretes, que são os miúdos. Depois, temos uma série de personagens. Quem quiser, junta-se àqueles personagens e cada um faz o seu fato. Nós, sociedade, só vamos fazer fatos para a camarada, para as pessoas que forem vestidas à época, a corte, e aí mesmo vai haver pessoas que podem tratar do seu próprio vestido, mas digamos que vai haver uma corte que reporta, nomeadamente, à época do estabelecimento do morgadil de Carcavelos. E, portanto, sobre esse período histórico nós depois vamos falar um pouco. E depois, cada pessoa, é assim, nós fizemos ali um conjunto de personagens de maneira que as pessoas podem encaixar. Há sempre o índio, há sempre o joaninho, há sempre o cowboy, há sempre... Pessoal, dá para encaixar, a malta dá para encaixar em tudo. Para o ano iremos, seguramente, segunda-feira à noite, a Torres. Seguramente iremos vender, a partir de dezembro, as entradas para o Carnaval. Eu penso que será, o outro dia que eu irei será domingo à tarde, mas isso depois nós anunciamos. E, naquilo que eu organizar em termos de discussões, pessoal, não vai haver aquele, eu hoje vou com 20 pessoas e amanhã não vou ninguém. Bem, desculpem, ou querem ou não querem. Não vamos andar atrás de ninguém, mas porque nós temos responsabilidades e temos outras pessoas e para organizarmos as coisas temos que fazer reservas, seja de entradas, seja de restaurantes. Portanto, já temos o restaurante marcado para o próximo ano, atenção, especial adultos e séniores, para o ano, domingo, temos restaurante marcado no mercado, que é um restaurante que chama-se o Quinta Emenda, tem elevador, tem condições para nós estarmos lá sentadinhos tranquilos a comer e já está marcado para o ano, ok? Domingo, eles depois dão a emenda, nós normalmente escolhemos uma emenda já fixa para facilitar a vida a eles, portanto, um prato de peixe, um prato de carne à escolha e um prato de dieta e uma sobremesa. Portanto, para o ano Carnaval vamos fazer a sério. Este ano é precisamente estes problemas da sociedade ter sido obrigada a realizar segundas eleições que envolveu as pessoas em processos burocráticos que não permitiu haver disponibilidade para darmos informação e isso tudo. Deixem-me ver o tempo. Dez horas, vamos parar.